Fala galera, beleza? Joutinho aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera, dessa vez eu vou seguir pra vocês mais um vídeo da nossa série de Liga X, Y, Z E galera, hoje é o episódio que eu mais esperei nessa série, um dos episódios que eu mais esperei nessa série, porque foi um episódio que eu entrei como meta, assim, no certo momento da série, que era de fazer o nosso Mewtwo Sim, foi uma jornada intensa, né, que eu matei o Mew, depois que eu voltei o Mew, e, mano, só foi, né, gente? E bom, pessoal, no vídeo anterior, eu comecei a fazer a máquina, e muitos de vocês pediram, Joutinho, faz a máquina em off, porque tá chato e tal, minério em off e tal, então eu fiz tudo em off, tá, gente? Hoje, nesse episódio, a gente só vai pegar, fazer a bota a máquina, fazer o Mew e GG, fechou? Mas antes, eu queria pedir pra vocês deixarem aquele like, que é muito importante, se você deixou seu like, comenta a hashtag like, se você quer um salve, comenta a hashtag salve, E comenta agora o nome pro nosso Mewtwo, fechou? O melhor nome que eu achar, que eu curtir, eu vou colocar aqui no próximo vídeo, e vou mandar um salve pra você, que mandou aí o nome pra gente, fechou? Aproveite, segue também no meu Instagram e no meu Twitter, que tá aqui na tela e tá na descrição, que é muito importante Manda seu desenho lá pro cantinho dos inscritos, se você não mandou ainda, que eu vou tá colocando aí nos próximos vídeos da série No momento, eu acabei não pegando vídeos pra colocar, porque tá correria, tá, gente? Então, vídeos são desenhos, no caso, né? Mas nos próximos vídeos da série, eu vou tá colocando tudo certinho, tá, gente? Então, fiquem ligados aí, vai mandando nas minhas redes sociais E, gente, outra coisa que eu queria pedir pra vocês, é uma coisa que é muito importante Todo mundo vai agora, baixa o aplicativo do canal pra Android, tá no primeiro link da descrição Todo mundo vai lá e baixa, mano Todo mundo que tiver um celular Android, que tiver, ahn, for Samsung, Motorola, essas marcas assim É, baixa, tá, baixa aí o aplicativo do canal aí pra Android Pra vocês receberem tudo que acontece no canal, aí tem muitas novidades no aplicativo, aí tem muita coisa da hora lá Então, vai lá baixar, que é importante, fechou? E, bom, gente, muitos de vocês comentaram já... Opa, pera, pera, pera Acho que eu encontrei um Pokémon Tiranitar Mega Que eu queria Pera aí, barra PC Deixa eu só trocar aqui rapidinho, gente Tá, coloca a nossa Anitta aqui, beleza Ahn, vamos lá Eu não... é, dane-se Vou colocar aqui o meu foguinho Vamos jogar nesse Mega Tiranitar aqui Que a gente vai ter a nossa Mega Evolução Tiranitar já, mano Mano, ahn, é, se ele não fosse tão difícil assim, né Mas beleza, vamos jogar aqui nosso Pokémonzinho aqui, talpazinho Vamos... nossa, mano Tá Será que Tiranitar vai se Tiranitar dar certo? Eu acho que não, hein Tá, vamos testar Ahn, realmente dá Realmente dá certo Então só a gente tentar aqui Beleza Será que se eu dou um Hyper Beam nele? Ajuda Ajuda Hyper Beam É GG pra gente, galera Vamos lá, vamos mais um ataque Boa Pra gente pegar a nossa Mega Evolução Nossa, mano, a gente vai pegar... Ai Foi por pouco A gente vai pegar a Mega Evolução do nosso Tiranitar E o Mewtwo Tipo, a gente vai ter um time perfeito, mano Tá, deixa eu dar aqui, deixa eu dar um ataque voador Eu espero que mate agora ele, não mate o meu... O meu táxi, mano Porque senão a gente vai ter que tentar matar de tudo de novo, mano Meu Deus do céu Beleza Vamos colocar aqui Tranquilo Ah, ele matou Meu Deus do céu Barra... Barra... Pera aí Poker Hill Poker Hill Beleza Vamos ficar perto dele pra ele não sumir, né A gente vai dar barra PC Novamente E vamos colocar aqui no... No lugar do nosso táxi O nosso Hércules É, é o Hércules É bem... Tá E... GG Agora vamos novamente Joga o Hércules nele Porque eu acho que o Hércules vai dar aquela ajudada A gente pode dar um ataque... Boa Lutador Beleza Segura um pouco Isso aí, boa Dá mais um ataque nele que já é GG Dá pra gente dar uma segurada Tranquilo E agora a gente fica o nosso foguinho E a gente vai dar um... É... Macho Push nele Boa Nossa, mano Mais um pouco A gente conseguia Agora vem com o nosso Naruto E dá mais um ataque Ahn... Vamos descer... Não sei se vai ser... É, não... Não fez nem costas nele Mas dá pra gente vir aqui no nosso ataque voador Dá pra gente dar uma tirada de ataque Beleza Vem com a Anitta Porque, mano A gente vai bater até o máximo Vamos dar um... Ataque de água nele Será? É... Agora Agora... Com o nosso Pablo Vittar A gente vai matar Realmente Agora a gente consegue Beleza Mais um ataquezinho Tranquilo E... GG Conseguimos A Mega Evolução Do nosso Tiranita Galera Nossa, mano Agora a gente só vem aqui, ó Cadê Tiranitazinho Vamos trocar isso aqui, né Que isso aqui nem... Né, Brawlers E vamos... Vamos usar, gente Vamos usar E, mano Sabe, tomou sorte Esse episódio Começou com o estilo, hein Mano Já merece o seu like aí Já merece aí Compartilhar pra todos os seus amigos Mandar pra todos os seus amigos Aí, se lembrando Se você for novar aqui no canal Se inscreve aí, fechou? Tá, vamos... Vamos mudar de Pokémon Aqui Pokémon Pablo Vittar Vamos ver como é a nossa Mega Evolução Aqui Meu Deus, gente Mega Evolução Vamos dar um crush nele Um crush Tá, pera Deixa eu virar aqui Pra vocês E pra mim também, né Que eu nunca vi um Mega Tiranitar Ô, louco De maneira muito forte A gente tem um Tiranitar Mais OP da série Simplesmente isso Mas, beleza Nossa, mano Consegui uma Mega Evolução Do nosso Tiranitar E agora, vamos lá Ah, vamos voltar agora O papo do Mewtwo Muita gente falou Já tem Não faz o Mewtwo agora Por conta que você não tem Pokébola boa Pra poder capturar ele Vocês falaram pra mim Que tem uma Park Ball Eu acho Ou uma... Ou uma... Esqueci o nome da coisa Ou uma Master Ball E na live do Mike, gente Eu tava lá Pra quem quiser depois Ou assistir a live lá do Mike Eu acabei matando Um Mega Boss lá Um Boss lendário E tal Que tem lá E ele me deu Uma Master Ball Sim, gente Eu fui a primeira pessoa A conseguir Master Ball Aqui na série Eu até, mano Guardei na hora Que eu peguei Eu guardei aqui no baú Porque, mano Vai que tava bug Não serve aqui, ó Master Ball Pra ele A gente só tem uma A gente só tem uma E a máquina Tá aqui também Que eu acabei fazendo Tá as três partes aqui Então, vamos lá Vamos colocar as três partes aqui E só juntar E beleza Vamos pegar os diamantes aqui Porque, mano Eu mineirei tanto Aqui nessa série Meu Deus do céu Tá, vou dropar isso aqui E dá pra gente agora Fazer agora Nossa máquina Só a gente colocar Acho que isso aqui Aqui E aqui Eu não lembro Aí Clone Machine GG GG E vamos colocar Vamos colocar Aqui Beleza E vamos lá Estamos com a nossa Máquina de clonagem Aqui E agora Vamos pegar nosso Mil Deixa eu dar um Barra PC Aqui Barra PC Beleza Vamos colocar aqui Nosso mil Meu Deus do céu Chegou a grande hora Tá Aí agora Vim aqui Eu não lembro Eu não sei Será que é só clicar Com o botão direito Aí Beleza Colocamos aqui Nosso mil Tamo junto E agora Temos que fazer Os blocos de Diamante Aqui pra gente É só três Eu acho Beleza Um Dois E mais um aqui Três Beleza Três bloquinhos E agora A gente vai colocar aqui Um Dois E três E bom galera Agora é basicamente A gente esperar Tá processando aqui Nosso Mewtwo E agora a gente vai esperar Olha isso Tá criando gente Tá criando Mewtwo Que lindo mano Que top Mano Eu sempre esperei por esse momento Gente Sério Tá processando Será que demora isso aqui Mano Não gosto de demorar não Olha aí Ô louco Ele tá crescendo gente Tá saindo da jaula Um monstro Ô louco Mano Que top Tá E o outro Tá sumindo aqui Aí Olha ele aqui Aí agora a gente pega Cadê Master Ball Pega 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 Master Ball Aqui Beleza Aí a gente vai fazer o que Pra não ter problema O meu voltou pra mim Pera O meu volta pra mim Gente Eu não sabia não É porque clona né Ô Diamante Ô filho Aí Aí Nossa Quebrou Quebrou o bagulho aí em cima Ele quebrou Tá Pokémon Mochila Pokébola E joga A outra Ball nele Gente Ele quebrou o teto da casa Vocês tem noção Que o meu tio é louco Mano Tá Vamos Aí Conseguimos nosso meu tio galera Mano Oxi Eu pensei que ele tinha quebrado o chão Mas quebrou não Ele quebrou a máquina Isso sim Ele explodiu a máquina Mas beleza Mano Eu fico com mil ainda Olha isso Então dá pra gente fazer outra máquina de clonagem E fazer outro mil A gente pode ter um time só de meu tio Ô louco Mas vamos lá Vamos dar um barra PC aqui Beleza Barra PC E aqui tá O nosso meu tio galera Olha isso Level 80 Ele é pequenininho mano Mas dá pra subir no meu tio Ai Ele é louco Meu Deus do céu Tá Vamos colocar ele aqui E olha isso gente Level 80 Do nosso meu tio Bora ver aqui Os status dele Ele é brave Fez o dado dele com as épocas Ele nasceu agora Pequeno Nove meses Tem pokémon Não sei gente Ele tem Confusion Recover Auto Shepard E Annesia Comentem aí O que eu posso melhorar nele Tá gente E mano Vamos testar esse meu tio Vamos descer aqui agora E vamos usar o meu tio Pra gente fazer uma batalha louca Ah E eu lembrei gente Que também Eu tava gravando com o Montalvão agora No episódio do Montalvão Eu matei um Eu encontrei um Mega Mewtwo Então eu consegui matá-lo Tá com o meu tiranitar E eu tenho uma Mega Evolução No meu tio também Aqui ó Mewtwo X Mano Olha isso A gente coloca aqui E agora a gente tem o Mega Tiranitar Mano A gente tá com um time muito forte gente Ah mano Quando o Montalvão Montar o time dele Porque ele perdeu pra quem só Montalvão Perder os Pokémons dele Aí ele vai ver O que realmente é o JNCJ Mano vocês vão ver gente Vamos ganhar essa batalha contra o Montalvão Tá gente Tô esperando o Montalvão aí Recuperar os Pokémons dele E tal Pra gente fazer a grande batalha Tá gente A gente já conversou Tudo certinho E só tô esperando ele recuperar os Pokémons dele Aqui nesse vídeo Se vocês compartilharem bastante aí Tem um aqui Esse é level É serve Serve Bem Ah eu acho que eu desafio o treinador lá Tá vamos dar uma Mega Evolução do nosso Mewtwo Mano Mega Mewtwo Mano Vocês tão Mano Eu não tô nem acreditando Tá deixa eu dar Um Recover não Recover se eu dar né Não dá Vamos dar um Esse aura alguma coisa aqui E olha só A Mega Evolução Do meu Mewtwo Gente Olha isso Olha isso Olha Isso mano Que top Tá vindo outro Olha isso gente Do céu Pokémon sortudo Toma Ah louco O Pokémon tá matando meu Mega Mewtwo Que é isso aí Brincadeira Tem hora hein filho Vamos dar um confusão nele Eu não sei usar Mewtwo não Tá gente Só pra constar Tá Beleza Aerodark Já foi Gente do céu A gente tá com um time muito forte Gente tá com muito forte Gente Meu Deus do céu Mas bom galera Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham curtido Mano Se vocês curtirem Deixa seu likezão aí Que é muito importante Compartilha com todos os seus amigos Compartilha nas suas redes sociais Muito obrigado a todos vocês Que assistem o vídeo até aqui E é isso galera Valeu Falou E eu fui